Ela ficava no plantão de rádio olhando pra mim Faça tua visão que tu sabe que eu tô afim Tô vivendo perigosamente, ela é diferente Pena que ela mente pra mim Vem cá, deixa eu entender um pouco mais Vem cá, quanto tempo faz que você tá nessa vida louca Vou roubar tua boca, dessa vez eu não devolvo mais Fica na visão da viatura que eu te resgato de fazer Sabe que nós dois é fã de blazer Larga dessa vida que eu vou te levar pros dez E se tu quiser se bate, ensina a andar de esquerda Mas agiliza teu passaporte, na sequência tira o visto Como assim eu nunca tinha te visto? Senta do meu lado, salve a lágrima e vê a vista Não lembra das antigas e brinca de salada mesmo Vem cá, deixa eu entender um pouco mais Linda, quanto tempo faz que você tá nessa vida louca Vou roubar tua boca, dessa vez eu não devolvo mais Vem cá, deixa eu entender um pouco mais Linda, quanto tempo faz que você tá nessa vida louca Vou roubar tua boca, dessa vez eu não devolvo mais Seu instrumento de trabalho era uma glock rajada Na frequência do rádio tu me passava visão Linda, só cuidado que a pistola tá sem trava Igual da última vez que tu acertou meu coração É que o morro tá tranquilão, tá baixo, tá calmo O preço do busão, do gás tá caro Ela é disposição, eu só reparo Sei que isso é uma ilusão, não sei, me amarro Ela tá toda arrumada sempre, eu tô mais vezes Não vejo ela sempre, não só mais vezes Te mando mensagem linda até em meses Quase te parei na pista um dia desses Que bagulho doido essa vida Do nada vira Trinta no pente ela tira Beija minha boca e delira Foge do estira Respira e vem cá Deixa eu entender um pouco mais Linda, quanto tempo faz que você tá nessa vida louca Vou roubar tua boca, dessa vez eu não devolvo mais É, pai, mais ou menos isso aí, pô Quem for te pegar a visão que pega Vem, Deus, vai segurando Vem, Deus, vai segurando Vem, Deus, vim, Deus, tchau Música